Eu quero que você cante bonito, maestro Cante do começo, filho Mãe, procura ele nas palavras para te falar Mas nem mesmo a poesia pode me ajudar Muito mais, muito mais Se eu tivesse o universo em minhas mãos A estrela mais bonita te daria então Em um gesto de amor e gratidão Sei, sei, o impossível sei que não posso fazer Mas em forma de canção venho te agradecer Pela vida que me deste, sou feliz Cante É você Uma grande heroína do amor É essa mulher que por mim não me sou É você É você Mais ela É você Quem me entende sem as vezes eu falar Quem não se cansa de adeus Me entregar É você É você Eu quero um filho que ama a sua mãe Dê uma linda salva de palma pra ela Mãe, teu sorriso faz sair a solta E nas horas mais difíceis E nas horas mais difíceis me estende a mão Nos teus braços outra vez eu sou criança Sou criança Mãe, tudo muda mas você é sempre assim Um espelho, um exemplo para mim E eu sou fruto desse amor que existe em ti Mãe, mamãe Me perdoa pelo que eu te fiz sofrer Nesse dia lindo quero te dizer Tenho orgulho em ser teu filho Sou feliz É você Uma grande heroína do amor É essa mulher que é bonita Eu sou É você É você É você É você Quem me entende sem as vezes eu falar Quem não se cansa de adeus Me entregar É você É você É você É você Aleluia Ele que nos deu a nossa Querida Aleluia 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 Obrigado.